Olá, meus amados! Hoje é dia 30 de setembro, o nosso último dia desta caminhada maravilhosa com São Padre Pio, desta jornada na qual nós conhecemos um pouco mais sobre a história dele, sobre a vivência dele na espiritualidade, sobre a busca dele pela santidade, o sofrimento que ele passou com as chagas, a sua vida de oração, o hospital que ele funda para as pessoas que vivem no sofrimento, a caridade, a vida inteira dele de caridade, de tudo que ele fez pelo bem dos outros. É muito bonito tudo isso. Eu acredito que você, que acompanhou esse projeto durante esse mês de setembro, a gente não tem como não se apaixonar por ele, não deixar registrado aqui tudo que nós vivemos, tudo que nós aprendemos com São Padre Pio. Aliás, eu passei pelo dia 23 de setembro e acabei nem comentando, mas dia 23 é o dia dele. Mas para nós que acompanhamos esse projeto, o dia dele foi todos os dias do mês, a gente esteve aqui junto com ele todos os dias, nesta caminhada com São Padre Pio, conhecendo, vivenciando, admirando, nos tornando mais devotos dele. Então, agradeço a você que esteve aqui conosco nesta jornada de 30 dias. Foi maravilhoso ter a sua companhia conosco, todos os dias aqui, nesta oração, neste conhecimento, nesta partilha. Eu recebi muitas mensagens durante este mês de pessoas que se tornaram devotas de São Padre Pio através deste projeto, pessoas que adquiriram até a imagem dele, teve até uma que me mandou a foto da imagenzinha dele até com a luvinha na imagem, que adquiriram o livro dele, que começaram a ler mais sobre ele, a conhecer mais a história de São Padre Pio. Enfim, foi muito bom, muito gratificante. Eu quero dizer para você que se você não alcançou a graça que você estava aqui pedindo, não desanime. Continue perseverante na oração. Deus tem o tempo e a hora. E São Padre Pio vai continuar intercedendo por você. E no momento certo, a graça chegará. Tenha certeza disso. E para terminar o nosso projeto, eu separei uma frase dele que nos diz assim um ensinamento para a vida. Em tudo o que você fizer, seja sempre humilde, guardando zelosamente a pureza de seu coração e a pureza de seu corpo. Então que nós possamos levar para a vida estes ensinamentos que nós aprendemos aqui durante este mês com ele, com São Padre Pio. Levar para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade, para a nossa busca de santidade. E que em tudo, nós lembremos sempre da intercessão poderosa deste santo maravilhoso por cada um de nós. E que nós sejamos sempre devotos de São Padre Pio. Obrigada a você que esteve aqui conosco neste projeto. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo, se Deus quiser. Nós encerramos com a oração de São Padre Pio a Jesus. Jesus, que nada me separe de ti, nem a vida, nem a morte. Seguindo-te em vida, ligado a ti com todo o amor, seja-me concedido expirar contigo no Calvário, para subir contigo a glória eterna. Seguirei contigo nas tribulações e nas perseguições, para ser um dia digno de amar-te na revelada glória do céu. Para cantar-te um hino de agradecimento por todo o teu sofrimento por mim. Jesus, que eu também enfrente como tu, com serena paz e tranquilidade, todas as penas e trabalhos que possa encontrar nesta terra. Uno todos os teus méritos, as tuas penas, as tuas expiações, as tuas lágrimas, a fim de que colabore contigo para a minha salvação e para fugir de todo o pecado, causa que te fez suar sangue e te reduziu à morte. Destrói em mim tudo o que não seja do teu agrado. Com o fogo de tua santa caridade, escreve em meu coração todas as tuas dores. Aperta-me fortemente a ti, com um nó tão estreito e tão suave, que eu jamais te abandone nas tuas dores. Amém. Consagração a Santo Pio de Pietreutina Ó glorioso Santo Pio de Pietreutina, tu que és o santo deste novo milênio, tu que és meu amigo, consolador da minha alma, auxílio de mim, que sou pecador, que pelo teu sofrimento compreende bem todos os meus sofrimentos. A ti me consagro e aos que me são caros. A ti confio, meu Espírito, para que o tornes capaz de suportar todas as tribulações que tenho no coração. A ti confio a súplica de apresentar minha alma à Nossa Senhora das Graças, para que eu possa obter de Deus a eterna salvação. A ti confio meu pedido de intercessão, para que eu obtenha da divina bondade a graça dê. Faça o seu pedido. Que ardentemente desejo, acolhe-me sob tua proteção, defende-me dos ataques do maligno e, sobretudo, intercede junto ao Altíssimo para que, com o perdão dos meus pecados, eu me torne perseverante nos caminhos do bem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, São Padre Pio. Rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.